E aí galera, eu sou o outro filho e como prometido naquele vídeo de unboxing, hoje eu vou dar uma arrumada nesse cubo aqui. Ele tem aqueles problemas que eu falei, né? Da peça que tá meio errada. Das peças, né? E também ele tá meio seco e fazendo barulho de mola, então vamos arrumar isso hoje. Eu vou tirar todas as peças. Meio difícil, né? De fazer as coisas, só que você não faz nada, né? Vou ter que fazer com o dedão mesmo, machucado. Mas, dá nada não. Vamos continuar. Pronto, ficou só o core aqui. E agora eu esqueci de pegar a chave, então eu vou lá pegar e já volto. Pronto, voltei. Tô aqui com essa chave Philips. E vamos tirar todas as center caps aqui. Beleza. Foram todas. O girador parece que tá bem prejudicado aqui, né? Ele não gira quase nada. Pode ser isso que tá dando umas travadas. Mas, acredito que não seja isso. Porque ele tá fazendo bastante barulho. Então, não acho que é isso. Mas, agora eu vou tirar todos os parafusos. E dar uma limpada neles, né? Aí. Beleza. Tirei tudo aqui. E agora eu vou dar uma limpada nisso, né? Aquele meu paninho, ó. Pra limpar as coisas. Tirar esses parafusos aqui. Devem estar super secos, né? Sem nada de lubrificante. E por isso eu não vou limpar eles. Gente, parece que ele tem a arruela. Pra não fazer barulho. Mas, mesmo assim, tá fazendo barulho. E a gente vai ter que arrumar isso hoje, né? Então, vamos dar uma ajeitada nisso. Ainda mais da Yan, né? Que é a marca que todo mundo conhece por não fazer barulho, né? Beleza. E agora eu vou só passar o Bell Cube Core mesmo. Pra dar uma lubrificada nos parafusos. Porque assim não dá. Pronto. Acabei aqui de fazer em todos. E deu bastante trabalho. Porque não parava o barulho de mola. Eu tive que abrir todos pra passar um pouquinho mais. Porque eu tinha passado pouco, mas eu não gravei por causa disso, tá? Deu bastante trabalho e ficou bem cansativo. Então eu decidi não não gravar mais. Mas dá pra ver aqui. Corta montadinha. E agora limpar todas as peças. bora lá que esse eu vou gravar. Vou tirar todas as undercaps aqui. E bora começar. Eu vou aproveitar também pra arrumar aqueles probleminhas, né? Que eu tinha falado. Eu vou tentar primeiro só apertar assim. Esse aqui não tem. Mas os que tiverem eu já vou arrumar. pronto. Já fiz os cantos. Estão todos certinhos agora. Consegui arrumar de todos. Se não fizer abrir nenhum. Tantar que eu não tô nem conseguindo abrir, né? Mas agora eu vou limpar os meios que também tem alguns que estão meio abertos. Bora lá. Pronto. Já limpei todos os meios. Agora esses seis aqui eu vou apertar aqui junto com vocês que tá com todos parece que estão meio soltos. Eu tenho pesquisado parece que ele tem mesmo esse vão aqui nessa peça de meia. Mas tem alguns que estão com um vão bem grande. então eu vou tentar ver se diminui esse negócio aí. Tem alguns que estão normais mesmo. Mas tem alguns que estão bem abertos. Então eu vou tentar dar uma fechada em todos eles. Pronto. Tá tudo limpo. Tudo certo. Tudo bonito. Agora eu vou pôr tudo de volta no cubo, né? Montar o cubo de novo. Eu vou pôr de volta o center caps primeiro. Não, mas bem que não. Melhor deixar fora porque eu vou regular depois. Então não quero ter aquele sofrimento pra pôr de volta. Agora eu vou passar um pouquinho de não sei. Acho que eu vou passar RNA aqui nesse cubo. Porque ele já é bem rápido por natureza. Não, mas bem que não. Vou passar um pouco de atomic. porque eu quero deixar um pouco mais apertado pra passar um lubrificante mais rápido. Beleza? Uma gota ali. Uma gota ali. E agora eu vou pôr as peças de meio. Aqui da segunda camada. Beleza? O lubrificante está fazendo efeito já. E nessa camada eu vou pôr o lubrificante aqui nesse encaixe aqui, né? Vou pôr um pouco ali dentro. Quer saber? Eu vou pôr uma peça de meio lubrificando ela assim, ó. Tá bom assim. E acho que não vou mais usar o lubrificante, não. Eu espero que tenha dado pra ver, né? E a última peça. Pronto. É, gente. Ficou muito melhor. Infinitas vezes melhor. Sem... Não consigo nem descrever o quanto que é melhor isso aqui. Tá. Vamos resolver aqui colocar a center cap porque eu acho que eu nem vou regular ele. Já tá bom. Só esse ajuste pra ele terminar que eu fiz. fazer tipo um void aqui, né? Aí, pronto. E agora eu vou pôr a center cap de volta. Gente, ficou outro cubo. Não dá nem pra comparar com aquele cubo que tava antes. Gente, essa é a importância de vocês ou comprarem cubos já lubrificados, regulados e verificados, né? Inspecionados. Ou vocês fazerem isso porque vai mudar o cubo de vocês e pra melhor, né? Óbvio. Então, recomendo demais quem tem um cubo ruim. que não usa tanto só porque ele não sei, tá meio ruim. É muito legal você comprar um lubrificante e fazer isso porque vai reviver o cubo. ele não tá dando mais umas travadas muito bruscas. Corta aqui, né? 45 graus de volta, né? E eu só usei o Bio Cube Core um pouquinho de nada, né? E o Atomic também um pouquinho de nada e levou mais ou menos uma meia hora pra fazer isso. Então, eu acho que todo mundo tem meia hora se dedicar um tempinho pra fazer isso, né? Escolher a tal dia eu vou fazer isso. Então, vale bastante a pena fazer isso e ficou muito bom. Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dei uma arrumada aqui no Daian Ling1 e é isso. Tchau. Tchau.